E aí pessoal, beleza? Faz um vídeo aqui rápido do Mir4 Então, o problema aqui Como criar uma guilda, né? Tem gente que tá Com dificuldade aí em criar guilda Não sei qual é a mensagem que Está aparecendo para a pessoa Mas o que eu vou fazer aqui agora? Vamos ver se a mensagem que aparece pra você Que não tá conseguindo fazer é a mesma Que vai aparecer pra mim A gente vai fazer um teste, vamos fazer vários testes Aqui agora Primeiramente Hipóteses Eu lembro que a Débora levantou uma hipótese De que talvez as pessoas estejam Estejam Tentando criar um clã Com um nome que já existe E talvez até Conjitou a hipótese do símbolo Também ter alguma coisa a ver Eu acho Que só o nome deve ter Um impedimento Agora O problema é o seguinte Eu não sei qual é a mensagem que aparece E outra Não dá pra confiar muito na mensagem Porque a mensagem É É traduzida, né? Então, de repente É Pode ser que Pode ser que a tradução não esteja legal E aí você não... Enfim, vamos lá, né? Então não tem mistério Clicou lá no menu geral O pessoal que já tá com essa dificuldade de criar o clã Já sabe aonde que vai, né? Mas ainda assim Eu vou lá porque Eu vou lá porque Nos moldes aqui do Do canal, né? Nos moldes do canal Eu vou catar aqui o O marcador, né? O mostrador Pra poder o pessoal, né? Ficar ligado Então vamos lá, né? Marcador, né? Então, menu geral Né? Ok Ah... Clã Vai clicar ali em clã Né? E aqui do lado Aqui Nessa opçãozinha aqui Informações do clã Ela vai clicar ali Clicando ali Vai aparecer o que? Vai aparecer Juntar-se a um clã Ou Ah... Criar um clã Né? E aqui tem a lista De clãs Caso você queira Né? É... Olhar a lista de clãs Que é o que eu vou fazer aqui agora Eu vou olhar a lista Saber os nomes que já existem E vou tentar criar um Com um nome que já existe Pra ver se a mensagem que aparece Pra você É a mesma Aí você já vai ter Pô Então Quer dizer que É... É isso então O problema é esse Pra gente achar o problema Né? Aqui tem uma outra opção Que tá vazia, né? Que eu acho que Vai se acrescentar alguma coisa aí Talvez guerra de clãs Não sei, né? Pode ser Então vou clicar ali Vou clicar em... Ah, não Aliás Vou clicar em Lista de clãs E vou Vou pegar esse top 1 aqui, ó X-Génesis Se alguém do X-Génesis Chegar a assistir esse vídeo Né? Vou pegar só emprestado aqui Pra poder a gente Verificar, ok? Então vamos lá Só pra gente verificar Depois eu vou fazer um outro teste Vou tentar criar Tem que ter 50k Eu tenho 224 Tá tudo bem E eu vou tentar criar Com um símbolo diferente Vamos ver se tem alguma coisa a ver Eu acho que o símbolo Não deve ter nada a ver Imagino eu que não, né? Não sei Mas vou tentar aqui, ó Porque Tentar com um símbolo diferente A gente já Mata a charada Digamos assim, né? Eu vou deixar esse símbolo aí Como, tipo Um leão Alguma coisa assim, né? Bom, aquele aqui Lá é X-Génesis, né? X-Génesis O nome, não é isso? Ele colocou o G com letra maiúscula Eu acho que Tanto faz letra maiúscula Como minúscula Pelo que eu entendo de De computador Não é muito, mas Geralmente o que faz a diferença é É o O O caractere Não importa se ele é maiúsculo Ou minúsculo Mas vamos ver Vamos clicar aqui Deseja criar um clã Vamos ver Nenhuma mensagem Nada Ok Não apareceu nada Não sei o que aconteceu Quando eu criei o clã Ó, não apareceu nada Não criou o clã Vou tentar criar novamente Vou tentar botar um outro nome agora Eu não sei se tem punição Não apareceu mensagem de punição Porque eu acabei de sair de um clã Vamos tentar botar algo aqui, ó 3N Templários Vou tentar criar aqui Templários 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 é mais simples Vou tentar aqui criar Templários Ele botou assento no Templários? Deixa eu ver Não Sem assento Não sei se assento também Conta alguma coisa É qualquer coisa aqui Só pra gente fazer um teste Ah não Porque aí Vai que dá certo, né? Já parou pra pensar? Não vai dar certo, né? Obviamente não vai dar certo Mas, enfim Vou tentar botar aqui Templários Vamos ver Templários Vamos ver se aparece alguma mensagem Não apareceu mensagem nenhuma ali Deseja de criar o clã Já criou o clã Viu aí, ó? A mensagem que apareceu foi Já criou o clã O clã não fui eu que criei Certo? Então, talvez a mensagem Que esteja aparecendo aí pra você Seja essa Já criou o clã Aí você tá achando Que a mensagem Tá dizendo que você já criou um clã Mas não É a tradução Tá dizendo ali só que já existe um clã Com um nome criado Agora eu vou fazer diferente A gente viu o nome de um clã Que a gente sabe que existe Aqui Eu vou tentar criar um Com o nome do clã Que eu Criei lá no outro servidor Vê se Vê se Se cria Né? Se vai Se vai Se vai existir Eu vou colocar esse aqui, cara Ah, fruta do diabo Né? Que aquela fruta Lembrou a fruta Não, vou botar esse aqui Eu gostei desse símbolo aí Ah Gostei também desses Portões aqui do Legal, esses portões aí Bom, vamos ver Ah Ok Multiverso Vamos ver Eu crio uma cor diferente É pena que isso aqui Não tem como a gente Personalizar tanto, né? Mas tá Vou tentar criar Vamos ver Já criou um clã Esse Multiverso Eu não sei se existe Nesse servidor Deixa eu ver se existe Nesse servidor Ou se Não pode criar nenhum clã Com um servidor Que existe nenhum outro servidor Talvez também aconteça isso Vou buscar aqui Ver se existe um clã Chamado Multiverso Vamos ver Sem resultado de pesquisa Tá vendo? Não existe um clã Chamado Multiverso Aqui nesse servidor Mas existe um Em outro servidor Então não pode ser criado aqui E eu sei disso Porque eu já vi isso Acontecer em outros Outros É... Jogos Mas vamos lá Eu vou tentar fazer uma busca aqui Só pra gente Matar a charada Pegar esse aqui, ó Lau É Lau que se fala, né? Olha aí, ó Verificou? Então o Multiverso Existe em outro servidor Talvez de repente A pessoa chegou aqui Pô, mas não existe O nome do clã Porque eu tô procurando aqui Não tô achando Não tá achando Então ele existe Em outro servidor Por isso você não tá conseguindo Criar a clima Aqui Beleza? Então Fizemos os testes necessários Agora eu vou criar O clã que eu quero criar É... Eu vou colocar Esse símbolo aí Porque esse símbolo Me remete Alguma coisa Tá Vou botar Já que eu não posso Colocar o Multiverso Eu vou colocar O Multiverso X Será que vai? Já criou o clã Já existe Um clã Ahn... Se eu botasse O Multiverso XXX Mas enfim Depois eu vou criar o clã É... Vou pensar no nome aqui Pra poder Colocar Ah... Que tal o... Não Depois eu... Depois eu coloco Mas aí A charada tá resolvida Certo? A charada é resolvida De repente De repente Você tá procurando ali Ah... Não existe O clã tá dizendo Que eu já criei Não Tá dizendo Que o clã Na verdade A mensagem Que quer Trazer ali É que já existe Um clã Com um nome Que você tá tentando Colocar No jogo No jogo Tá? Isso é No jogo Beleza? Valeu? É isso aí Espero que esses vídeos Tenham sido útil Pra você Que você tenha É... Que esse vídeo Resolva A tua situação Valeu? Que você aí Vai começar agora A pensar em nome De clã aí Vai pensar em nome De clã Valeu? Fui Vou encerrar Se... Compartilha aí Com alguém Que esteja com o mesmo Problema Espero que Você agora Que não estava Conseguindo criar um clã Pensa no nome Que não existe nenhum servidor Que vai ser difícil E crie um clã E conseguir resolver o problema Depois você aparece aí Novamente E diz aí nos comentários Que você conseguiu Criar o clã Beleza? É isso aí Fui Tchau 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 Tchau